Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem doce, quem não tem, corra atrás Está começando mais um vídeo aqui no Verdão Campeão Reac, junto com o Verdão Campeão, meus amigos palmeirense Então deixa o seu like, a sua opinião aqui nos comentários e quem não foi inscrito e caiu aqui de paraquedas Se inscreva no canal, meus amigos palmeirense Galera palmeirense, grande notícia no nosso grandioso Palmeiras nesta sexta-feira Lázaro Nubidi, inscrito no Campeonato Paulista, Palmeiras acertou toda a documentação nesta sexta-feira E o jogador está liberado para atuar contra o Santo André nesta segunda-feira, meus amigos palmeirense O atacante vestirá o número 17 em homenagem a nada menos do que Cristiano Ronaldo, que no começo da sua carreira usava o número 17, meus amigos palmeirense Então, Lázaro, seja muito bem-vindo, que você possa honrar essa camisa e ajudar muito o ataque do Palmeiras E jogar bem e fazer gols, que é isso que a gente espera aí do atacante Lázaro, meus amigos palmeirense Galera palmeirense, Palmeiras tem prejuízo milionário com ida a Barueri e rombo vai aumentar Ontem contra o Ituano, o estádio só recebeu aí 8.879 pessoas e teve uma renda líquida de 34 mil reais Que absurdo, meus amigos palmeirense, realmente é brincadeira, hein? O torcedor palmeirense não gosta da Arena Barueri E aí, Leila Pereira, vai continuar colocando o Palmeiras para jogar na Arena Barueri e ter essa renda ridícula? Realmente é brincadeira Realmente é brincadeira Mas eu também entendo que o torcedor tem que apoiar o time 8 mil pessoas no jogo do Palmeiras é um número baixíssimo, meus amigos palmeirense Galera palmeirense, após o Hendrick soltar ontem nas suas redes sociais Chamando o meia Maurício do Internacional para o Palmeiras A notícia surgiu no dia de hoje Palmeiras corre para tentar fechar com o Maurício até o dia do fechamento da janela Palmeiras já se acertou com o jogador Agora depende do Internacional, sim Os valores inicial é de 8 milhões de euros mais bônus Vai chegar mais ou menos a casa de 11 milhões de euros Essa negociação, meus amigos palmeirense Queria muito que o Palmeiras fechasse essa contratação O jogador é bom, o Maurício é bom jogador Iria ser o reserva ideal para o nosso Rafael Veiga Meus amigos palmeirense Agora, se o Anderson Barros vai conseguir Aí eu já não boto minha mão no fogo, meus amigos palmeirense E o Ilha José também, meus amigos palmeirense Então, como eu falei no programa das 7 horas da manhã de ontem Se o Palmeiras fechar com o Maurício e o Ilha José Palmeiras vai ficar muito forte para esta temporada E vai acalmar os ânimos do torcedor palmeirense Se chegar essas duas contratações, meus amigos palmeirense Coloca a sua opinião, deixa o like Tamo junto e é nóis